Nesses dias, ele saiu muito à rua e, uma semana depois, apareceu com uma folha de papel toda escrita, que leu em voz alta a companheira. Você agora não tem mais senhor, declarou em seguida à leitura que ela ouviu entre lágrimas agradecidas. Agora está livre. Doravante, o que você fizer é só seu e mais de seus filhos, se os tiver. Acabou-se o cativeiro de pagar os vinte mil réis à peste do cego. Coitado, a gente se queixa é da sorte. Ele, como meu senhor, exigia o jornal, exigia o que era seu. Seu ou não seu, acabou-se. E vida nova. Contra todo o costume, abriu-se nesse dia uma garrafa de vinho do porto e os dois beberam-na em honra ao grande acontecimento. Entretanto, a tal carta de liberdade era obra do próprio João Romão. E nem mesmo o selo que ele entendeu de pespegar-lhe em cima, para dar à bula maior formalidade, representava despesa. Porque o esperto aproveitara uma estampilha já servida. O senhor de Bertoleza não teve sequer conhecimento do fato. O que lhe constou, sim, foi que a sua escrava lhe havia fugido para a Bahia, depois da morte do amigo. O cego, que venha buscá-la aqui, se for capaz, desafiou o vendeiro de si para si. Ele que caia nessa e virá se tem ou não para peras. Não obstante, só ficou tranquilo de todo daí há três meses, quando lhe constou a morte do velho. A escrava passara naturalmente em herança a qualquer dos filhos do morto, mas, por estes, nada havia que recear. Dois pândegos de marca maior, que, empolgada a legítima, cuidariam de tudo, menos de atirar-se na pista de uma crioula a quem não viam de muitos anos aquela parte. Ora, bastava já. E não era pouco. O que lhe tinham sugado durante tanto tempo? Bertoleza representava agora, ao lado de João Romão, o papel tríplice de caixeiro, de criada e diamante. Morejava a valer, mas de cara alegre. Às quatro da madrugada, estava já na faina de todos os dias, aviando café para os fregueses e, depois, preparando o almoço para os trabalhadores de uma pedreira, que havia para além de um grande capinzal, aos fundos da venda. Varria a casa, cozinhava, vendia ao balcão, na taverna, quando o amigo andava ocupado lá por fora. Fazia a sua quitanda durante o dia no intervalo de outros serviços e, à noite, passava-se para a porta da venda e, de fronte de um fogareiro de barro, fritava fígado e frigia sardinhas, que Romão ia pela manhã, em mangas de camisa de tamancos e sem meias, comprar a praia do peixe. E o demônio da mulher ainda encontrava tempo para lavar e consertar, além da sua, a roupa do seu homem, que esta, vale a verdade, não era tanta, e nunca passava em todo o mês de alguns pares de calças de zoate e outras tantas camisas de riscado. João Romão não saía nunca a passeio, nem ia à missa aos domingos. Tudo que rendia a sua venda, e mais a quitanda, seguia direitinho para a caixa econômica e daí, então, para o banco. Tanto assim que, um ano depois da aquisição da crioula, Indo em asta pública, algumas braças de terra situadas ao fundo da taverna arrematou-as logo e tratou, sem perda de tempo, de construir três casinhas de porta e janela. Que milagres de esperteza e de economia não realizou ele nessa construção. Servia de pedreiro, amassava e carregava barro, quebrava pedra, pedra que o ovelhaco, fora de horas, junto com a amiga, furtavam a pedreira do fundo. Da mesma forma que subtraíam o material das casas em obra que havia por ali perto. Esses furtos eram feitos com todas as cautelas e sempre colorados do melhor sucesso, graças à circunstância de que, nesse tempo, a polícia não se mostrava muito por aquelas alturas. João Romão observava durante o dia quais as obras em que ficava material para o dia seguinte. E, à noite, lá estava ele, rente, mais abertoleza, a remover em tábuas, tijolos, telhas, sacos de cal para o meio da rua, com tamanha habilidade que se não ouvia vislumbre de rumor. Depois, um tomava uma carga e partia para casa, enquanto o outro ficava de alcateia ao lado do resto, pronto a dar sinal em caso de perigo. E, quando o que tinha ido voltava, seguia então o companheiro, carregado por sua vez. Nada lhes escapava, nem mesmo as escadas dos pedreiros, os cavalos de pau, o banco ou a ferramenta dos marceneiros. E o fato é que aquelas três casinhas, tão engenhosamente construídas, foram o ponto de partida do grande cortiço de São Romão.